Se você quer manter o treinador numa situação como a derrota para o Fortaleza em casa no sábado à noite um diretor tem que aparecer se não ficar a quase certeza de que olha eles vão esperar o jogo do Flamengo e esperar o jogo do Flamengo se você se você tem convicção de que o trabalho é bom e tem que continuar você tem que chegar e dar a cara e falar isso se você tem convicção de que se perder para o Flamengo vai tocar o técnico esperar o jogo do Flamengo nessa situação é minha responsabilidade porque a lógica é perder para o Flamengo no Maracanã e o risco é tomar uma goleada então então no fundo a diretoria ou ela acredita na sequência do trabalho e nesse caso tem que se posicionar e proteger o trabalho ou ela não tem mais certeza nenhuma e nesse caso tem que trocar não esperar a derrota para o Flamengo ou ou a espera de um milagre o nome do filme né porque ganhar do Flamengo no Maracanã sendo Flamengo não perde no Maracanã é esperar pelo que eu acho que você foi muito bem nessa como o Murilo Amaral colocou aqui rapidinho Hernan imagina a gente trabalhar com a boa notícia de que seremos demitidos se a gente não entregar uma boa reportagem não é uma situação tranquila para ele e no Brasil existe um existe um fetiche pela troca de treinador né que é que é uma coisa absurda que acontece no futebol brasileiro não se não se dá o ponto fora da curva é o Fortaleza o adversário do São Paulo que que bateu o São Paulo no Morubis é isso é um ponto fora da curva o Voivoda ficou um turno inteiro na zona de rebaixamento na lanterna e acreditaram no trabalho e o trabalho teve uma uma reviravolta mas isso é um ponto fora da curva muito absurdo no futebol é brasileiro sábado bastidor sábado acaba o jogo jogadores vão até o Carpini aquela coisa aquela conversa o vestiário tava assim mais calado tava muito muito para baixo e não houve uma comunicação entre diretoria e Carpini ao final do jogo eles não conversar o Carpini vai para coletiva e depois da coletiva ele vai embora vai embora para casa São Paulo teve o dia livre no domingo é ontem até as três quatro da tarde não teve nenhuma comunicação alguns jogadores mandaram mensagem via WhatsApp para o Carpini Carpini professor fica tranquilo a gente tá contigo vamos dar essa volta por cima então assim não houve uma uma comunicação da diretoria com Carpini sim dos jogadores então quem tá convivendo nos corredores do Morumbi hoje nos corredores do CT da Barra Funda entende que há naturalmente um enfraquecimento do Carpini em relação a diretoria e que isso dá uma certeza muito grande de que um resultado ruim no no Maracanã vai botar um ponto final na história do Carpini no São Paulo e parte da torcida né André também chamaram ele de um gol ontem depois de algumas substituições no segundo gol do Fortaleza é a torcida a torcida o Carpini assim ó se o Carpini conseguir é acabar com a fome no mundo a torcida do São Paulo não vai gostar dessa atitude do Carpini tá marcado ele já tá muito marcado então assim não tem nada que o Carpini ele faça que vai agradar o torcedor de São Paulo né então é é complicado é uma situação que tá muito 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 ele tá muito marcado pela torcida e aí depois falam que a gente que derruba técnico né a torcida também tem que se policiar com isso né gente imagina você tá trabalhando e começam a gritar burro deve ser desesperador diga PVC a gente tem uma a gente tem uma a gente chama de cultura do futebol brasileiro é o narcometismo no futebol brasileiro não tô dizendo que o Carpini tem que continuar não se trata disso mas a gente como brasileiro vamos pegar aqui a gente o Milton Neves falou todo o respeito e fala vai cair um técnico na primeira rodada bom até aqui não caiu mas basta substituir o Iúbel que vai ser substituído o Cuiabá já falou que vai trocar o Iúbel que o Iúbel é interino então já tem uma troca já vai ter uma troca eu não contabilizo troca de interino nunca só quando só quando começa o campeonato que aí eu considero uma troca de técnico que ela já vem anunciada de antes para minha contabilidade a gente já parte da premissa de que vai trocar é muitas vezes a gente gosta mais mais da da a gente gosta de ver sangue isso não é não é uma imprensa nem nem o torcedor é como funciona essa roda viva do futebol no Brasil e é por isso que o clope lá na Inglaterra diz que no Brasil a gente toca mais de técnico do que de cueca que é verdade é não não é verdade né de cueca você toca cueca calcinha roupa íntima você toca todos os dias de técnico não dá para ter 100 por cento certeza não para ver se tem gente que eu sei de gente que demora gente depois dessa uma até encerrar né deixei todo mundo sem graça aqui muito obrigado por acompanharem a gente até o final do programa deixarem o like mandarem mensagem amanhã a gente está de volta ao vivas 11 da manhã com mais bastidores valeu para você valeu André valeu valeu